Estamos aqui com outro destaque brasileiro que não só monta em touros, ele é o que protege, é um anjo da arena. Lucas Theodoro, o famoso gauchinho. Gauchinho que foi escolhido para ficar o ano inteiro como titular do Salva Vidas, vamos dizer assim. Como é que é? Quem que foi essa escolha? O que que definiu isso para você estar entre esse time? Antes da final mundial, a PBR manda uma lista para os top 40 competidores e eles que escolhem a gente para estar aqui o ano inteiro. Então, devido a votação da última final mundial, a gente continua até a próxima final. Então, por quatro anos eu estou entre o top 3 e os últimos dois anos eu fiquei em segundo na votação. E esse olho aí é devido do seu trabalho que colocou você nessa posição de ser o segundo mais votado. O que que aconteceu no olho aí? Porque a galera sabe que é muito perigosa a situação que você faz para proteger o competidor também, né? É, ontem o primeiro boi que saiu, ele saiu pulando para frente e deu um... Como que ele tá... Quando ele saiu assim, para pular, ele... É... Que nem chutou uma pedra assim e veio direto no meu olho. Então... É, no primeiro boi aí. Na hora eu fui lá, eles limparam tudo e... Já consegui voltar a trabalhar, um pouco dolorido, mas... Faz parte disso aí. A gente nem sempre vai ter dias bons, entendeu? Vai ter dias que a gente vai estar machucado e vai ter que terminar o nosso trabalho aí. Galera do Brasil sempre mandando abraço, parabenizando você e tomando um abraço para eles aí para poder encerrar. Um abraço para todo mundo aí que acompanha a gente pela BRTV Max. Parabéns pelo seu trabalho que você vem fazendo também. Obrigado. Todo o pessoal da produção e... Obrigado pelo carinho de todo mundo por estar sempre acompanhando a gente. É isso aí, obrigado, Gostinho. Valeu, Gostinho. Valeu. Obrigado. Obrigado.